Jogos do Paissandu em 2025 sendo transmitidos na KZTV No vídeo de hoje quero falar sobre esta possibilidade que é sim existente Já que a emissora comprou alguns direitos de alguns clubes da Liga Forte União Mesmo o Paissandu estando do lado da Libra, tendo a lei do mandante Teremos sim alguns jogos, muito provavelmente do Paissandu Seja no Amazon Prime, na Record, na própria KZTV Ainda não há uma definição de como vai ficar certinho Mas no vídeo de hoje quero trazer para vocês sobre cada um dos lados Que estão os clubes aqui do futebol brasileiro Os valores envolvidos também nessa transação A minha opinião também sobre um cenário abrangente Com mais emissoras transmitindo também a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem E como ficou cada um dos valores, a quantia, enfim, das empresas chegando agora Só onde começamos o nosso vídeo de hoje Eu peço para você deixar seu like aqui embaixo Se inscrever em nosso canal A ajudar a gente a chegar a esta marca de 70 mil inscritos Que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Black Card E atingindo este número de 70 mil Queremos sortear uma camisa do Paissandu, do seu clube do coração Então você pode escolher qualquer camisa Lembrando, ajudar a gente a chegar a esta marca de 70 mil E aí a gente solta mais informações sobre o sorteio Beleza? Da mesma forma, faça a sua aposta com a Esportiva VIP Lá você começa a palpitar a partir de um real Via Pix, sem burocracia Todos os jogos do Papão nesta segunda divisão É com a Esportiva O link no primeiro comentário fixado Bora começar o nosso vídeo de hoje Para falar sobre a KZTV Que comprou 38 jogos No Campeonato Brasileiro do ano que vem O direito de transmissão Para a exibição do seu canal através do YouTube Para os próximos anos Este acordo vai de 2025 a 2027 E foi divulgado nas redes sociais da KZTV Nesta última quarta-feira Um contrato de 3 anos E o YouTube também informou Que haverá um revisamento da escolha dos jogos A cada rodada Entre os detentores dos direitos Lembrando dos clubes da Liga Forte União O pai sendo ele está do lado da Libra Mas, como eu falei Nos jogos fora de casa Teremos sim algumas partidas Que podem ser exibidas Ou no Amazon Prime Ou também na própria Record E na KZTV Isso pode acontecer em seguida Tem o direito de escolha da Prime Video E na rodada seguinte Será a vez do terceiro parceiro Que ainda não foi divulgado Segundo informações do Portal Estadão Diferentemente da Libra Que fechou com a Globo E consequentemente Premiere e o Sport TV Os clubes da Liga Forte Futebol Eles preferiram Pelo menos a Liga em si Preferiram negociar com mais empresas Tendo um leque maior ali também Para oferecer E ainda tem um outro pacote de jogos Disponíveis Segundo informações do Portal Estadão Outras empresas como o Google A própria Globo Também a ESPN A TNT Estão interessadas O canal da Zon também Em comprar este último pacote Disponível Vou deixar aqui para vocês também Este mapinha Passando aí dos clubes Que estão Em cada um dos lados O Paes Sanduque fechou aí Com a Libra Inclusive já teve Um adiantamento Desta quantia Eu vou pegar aqui para vocês De quanto o Paes Sanduque recebeu Teve um pré-contrato assinado Logo de cara O Papão pegou aí 3 milhões de reais No contrato geral Com a Libra O Paes Sanduque vai receber Somente Recebeu no ano passado 12 milhões de reais O clube recebeu 4 milhões E os outros 5 milhões Liberados Já no final do ano passado Então o contrato total Do Paes Sanduque Girando na casa De 12 milhões de reais Este acordo Com a Libra Pode deixar a sua opinião O que você pensa A respeito desse assunto também A chegada da Casa TV Com essa transmissão No Youtube E como eu falei Os jogos Levando em consideração A lei do mandante Até para pegar um exemplo Mais claro aqui para vocês Olhando a série B Do ano que vem Vamos colocar aqui Um exemplo O jogo Entre Pode ser aqui Paes Sandu E Operário O Paes Sandu da Libra E o Operário Da Liga Forte Futebol Esse jogo Por exemplo Na Curuzu Ele terá transmissão Igual nessa temporada Ou da Globo Ou do Premiere Ou do Sport TV A partida por exemplo Entre Operário E o Paes Sanduque Série B Do ano que vem Ela pode ter transmissão Ou na Record Ou no Prime Video Ou na KZTV Ou neste outro parceiro Que pode ainda comprar O direito de transmissão Como ainda não está definido Exatamente Não está destrinchado Como que ficará distribuído Cada um dos jogos Não foi que a KZTV comprou Por exemplo Só os jogos Do Fluminense Ou sei lá Do Fortaleza Do Goiás Não é isso Ela comprou um pacote inteiro De partidas da Série A Não se sabe Se é replicável Este mesmo pacote Para a Série B Como fica exatamente Essa divisão Isso a gente vai ter que esperar Um pouquinho mais Mas pode acontecer E chegar em um consenso Porque por exemplo A Record não vai conseguir Transmitir 10 jogos Por rodada Ou até mesmo 3, 4 jogos Por semana Porque tem aquela programação O Prime Video Até consegue Porque ele pode colocar Dentro da sua plataforma A KZTV também Então assim Pode acontecer por exemplo De ainda ter jogos No Canal Gold Pode ser Na Série B por exemplo Do Campeonato Brasileiro Ou na Bandeirantes Ou até mesmo Na TV Brasil É outra possibilidade Mas ainda não consigo Trazê-las aqui para vocês Já que não tem Este destrinchamento De como fica Cada um dos campeonatos Lembrando que esse acordo É somente Para o Campeonato Brasileiro Beleza Os jogos por exemplo Do Campeonato Paraense Na Copa Verde Seguem sendo De outras emissoras Então depois Eu vou até gravar Um vídeo mais para frente Falando a respeito Desse assunto Qual a sua opinião Também sobre a chegada Da KZTV Nos próximos anos Também com a transmissão Do Campeonato Brasileiro Para você fazer a sua aposta Nos próximos jogos Do Paissandu Na Série B É com a Esportiva VIP Lá você começa a palpitar A partir de R$ 1 Via Pix Sem nenhuma burocracia Eu vou deixar o link Para vocês No primeiro comentário Fixado Vai lá fazer o seu cadastro Como por exemplo Nesse próximo final de semana Teremos o clássico Entre Goiás e Vila Nova Vitória do Goiás em casa Pagando R$ 1,89 A cada real acostado Um empate R$ 3,25 Vitória do Brusque Contra o Ituano Pagando R$ 2 E um empate Entre Guarani e CRB A R$ 2,85 Outro jogo Também com a cotação interessante Vitória do Coritiba Contra o Amazonas A R$ 1,86 Essas e todas As outras odds As próximas partidas Também do Paissandu Na segunda divisão Você encontra com a Esportiva VIP E essa mega vantagem No valor do seu primeiro depósito Você ganha 100% de bônus Não perca essa chance O link no primeiro comentário É fixado Aí para o ano que vem Também A tendência é que os valores Na Série B do Campeonato Brasileiro Sejam maiores Do que nessa temporada Onde o Paissandu Em 2024 Deve receber algo Na faixa de R$ 11 milhões No total Pelo gerente de transmissão Para o ano que vem A tendência Com esse acordo Também com a Libra É que esta quantia Seja ainda maior Sobre os contratos Da Libra Aconteceu o seguinte A Globo Esporte veio O Premier Além do Globo Play Um contrato De 5 anos De duração Ou seja Para o Campeonato Brasileiro De 2025 A 2029 5 edições Completas Por R$ 5,5 bilhões De reais Os clubes Da Liga Forte União O acordo Da Record Junto com o YouTube De R$ 1,1 bilhão De reais Por 3 anos De duração E a Prime Video Chegou com o pé na porta 5 anos de contrato Não é só uma temporada Não é igual Na Copa do Brasil Que vai comprando Jogo a jogo É um contrato De 5 anos Um investimento Total De R$ 1,9 bilhão De reais Custando uma média De 10 milhões De reais Por partida Enquanto a Globo Por exemplo Que fechou esse contrato De 5 anos Também A Globo Trava uma média De 6,7 milhões De reais Por cada uma Das partidas Pode deixar a sua opinião O que você pensa Sobre esse assunto Também sobre Estes outros interessados Em adquirir Os outros direitos De transmissão Ainda tem esse outro Pacote A venda Qual empresa você gostaria De ver Qual emissora Seria interessante Para mim Eu acharia Algo interessante Por exemplo Alguns jogos Talvez Na ESPN Acho que seria Algo interessante Algo diferente Talvez Na TNT A TNT Ele já teve O Campeonato Paulista No HBO Mas de Campeonato Brasileiro Ainda não Na ESPN Até que dá para ver Alguns jogos Da Sul-Americana Não da Libertadores Nos clubes brasileiros Mas eu acho Interessante sim Este pacote Com mais transmissões Porque ele dá acesso Para mais torcedores Porque só na TV aberta Fica sendo A Globo E também A Record Além do Casetev no YouTube Que é sim Mais fácil Para o torcedor E a única questão É que acaba Ficando muito separado Para a gente Que acabou Acostumando com aquela coisa Que quando está Na Série A Ou na Série B Você liga o jogo No Premiere Vai estar passando Em qualquer um Seja no Premiere 1, 2, 3, 4, 5 Você vai encontrar A partida por ali Agora fica ainda Mais complicado Porque pode ter o jogo Por exemplo Igual eu falei Levando-se em consideração A lei do mandante O clube que joga em casa Ele tem as suas escolhas Como negociar Os seus direitos Então em uma única rodada Vamos colocar assim Em duas rodadas Da Série B Você liga a televisão O jogo entre Paissandu E Goiás Por exemplo No ano que vem Na Série B Esse jogo vai passar No Premiere Ou no Sport TV O jogo Vamos colocar na próxima rodada Vila Nova E Paissandu Esse jogo vai passar Ou na Record Ou no Prime Video Ou na KZTV Aí você volta Para outro jogo Vamos colocar aí O jogo do ano que vem Na Série B Pode ser O Ituano Ituano E Paissandu Série B 2025 Esse jogo Terá transmissão Novamente no Premiere Então fica um pouco bagunçado E pode ter outro jogo Chapecoense Por exemplo E Paissandu Que pode passar No Prime Video Ao invés da Record Ou da KZTV Então fica mais bagunçado Este Para mim É a única dificuldade Para o torcedor Porque acaba ficando Meio perdido Exatamente Para onde encontrar Aquele jogo Aí você chega Atrasado em casa Vai procurar o jogo Aí você vai perder 5, 10 minutos Até encontrar o duelo Tá bom? Pode deixar a sua opinião Pelo menos os valores Prometidos para o ano que vem São maiores Não é aquilo tudo Que o torcedor imaginava Mas eu penso Mas eu penso que já é um começo Olhando Aqui para o futebol brasileiro Combinado? Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like Se inscrever também Em nosso canal Ativar as notificações Ajudar a gente Chegar nesta marca De 70 mil inscritos Que é a nossa próxima meta Confira o nosso canal De cortes O link está aqui embaixo Na descrição Lá a gente posta Os vídeos mais curtos Trechos direto O assunto De cada um dos vídeos Que gravamos por aqui também E o link da Esportiva VIP Para você começar a palpitar A partir de um real Via Pix Sem nenhuma burocracia O link no primeiro comentário fixado Quem falou com vocês Foi o Guilherme E nos vemos Em uma próxima oportunidade Valeu galera